É isso aí galera, eu tô jogando um monte de jogo, um jogo por cada vez, história sim Pula essa história que aqui é só essa diversão Rapaz, aqui é diversão pra caraca, né Deixa quieto, estamos abusados Vamos, 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 vamos partir pra quebrada Põe o pé no break, né velho, que não é pé de break Igual tem uns caminhoneiros na estrada que é mó pé de break, né Nós tem que chegar naquele avião Não, não vai chegar hoje, mas no dia nós chega Ah, que eles não vão embora sem mim Aqui é youtuber, eu não tenho mais inscrito Tenho sim, eu tenho ainda, não Eles vão me comer, não, calma aí Eles vão me matar, né, não vão comer Vão matar, graças a Deus, melhor matar, né Muito melhor Nossa, eu queria esse carro, mano Tudo bem Ixi, beleza, 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 beleza Não quero mais, não quero Vamos ver, vamos ver Vamos aumentar mais aqui, ó Morreu Parece um bloco de coisa lá no Minecraft Louco, mano, não vai, não passa daqui O que é esse teu ponto certinho, onde que vai parar? Beleza, beleza Vamos embora, vai embora, vai embora, vai embora Tudo feio, tudo frango, tudo frango Nossa, então caiu de cima lá, cagado, mano Ó, louco, foi quase mais, foi quase, foi quase Foi daquele jeito, mas nós vai passar uma hora Vamos comprar Vamos comprar Turbo Comprei, rapaz Agora nós estamos no top de balas Agora nós estamos pronto, quarto dia Nossa, vamos embora, cara Que não é já pica O resto, buraco Véu, mano, cai o futuro macaco E nós temos, mano Tamo quase Vá de lado Nossa, tem um gigante ali Nossa, sobrou um zumbi ali E dá pra contar a história Pra falar pelo menos alguma coisa que foi, né Pelo menos pra falar que foi É, o que que nós vamos comprar Vamos comprar uma coisa aqui pra nos ajudar, né Meu Deus Nós estamos top Eu sou gostar no carinha Vamos dar aqui normal Mano, é só ketchup assim Vou fazer ketchup, ketchup de gra... É, mas ninguém vai querer Nossa, coitada do zumbi Nossa, queria eu pular essa montanha Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem, tudo bem Última partida, galera Última partida Nossa Galera, eu já comecei aqui com dois Mas eu quero jogar um, né Uh Ih, vai parar por aqui Ah, eu comprei turbo Caraca Mano, só depois daquela dali Eu quero ir mais uma Comprar outro turbo Uh, uh Vamos ir Vamos ir, vamos ir Vamos ir No finalzinho nós usa, né Porque senão a gente gasta até gasolina voando Mas tudo bem Ah, isso é aquele carinha pular assim em cima do meu carro Olha como eu ia amassar ele Eu ia amassar o cara que nem latinha Uh Mano Tá pensando que vai que eu sofro bullying? Eu não sou assim Eu não sou que nem você Uh Uh Ainda amassa os caras, ó Eles ainda caem que nem cocô Nossa, ainda tem muita gente pra me atropelar Mas bom, pessoal Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui pra nos ajudar E é isso Tchau Falou